Sabe o que Deus faz com as pessoas? Sabe o que Deus pode fazer para você? Aonde você foi humilhado, Deus pode te exaltar. Não fique triste, se o homem te humilhou, saiba que Deus vai te exaltar naquele momento em que você se sentiu constrangido. Deus conhece as suas necessidades e vai mudar sua história, mudar sua vida, mudar tudo de ruim para algo melhor acontecer na sua vida. Deus possa te abençoar agora. Quero te entregar algo. Onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Creia nisso. É a palavra que eu tenho para você que está me assistindo neste momento.